E o presidente Lula anunciou hoje a construção do túnel submerso que vai ligar Santos à cidade do Guarujá e que promete melhorar a mobilidade e impulsionar o turismo na Baixada Santista. O projeto previsto no novo PAC terá investimentos de quase 6 bilhões de reais por meio de parceria público-privada. Esse anúncio ocorreu durante as comemorações dos 132 anos do Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina, que responde atualmente por quase 30% da balança comercial brasileira. No maior complexo portuário do Hemisfério Sul, o movimento de cargas é grande. Soja, café, veículos, minérios. Em média, 30 navios cargueiros atracam todos os dias no Porto de Santos, no litoral paulista. No ano passado, um recorde de 175 milhões de toneladas de cargas. De cada 10 copos de suco de laranja que foram encontrados no mundo, 6 passaram por aqui. Construído em 1892, o Porto de Santos já passou por inúmeras reformas. Maior e mais moderno, hoje o centenário complexo portuário é a principal porta de entrada e saída de produtos do país e um dos mais movimentados do mundo. Por aqui, passa em valores um terço da balança comercial brasileira. O Porto de Santos não perde em nada para nenhum porto do mundo, porque a medida que é levada em consideração é a movimentação de cargas. Então, se considerarmos movimentação de cargas, o Porto de Santos estará entre os 40 com maior capacidade de movimentação de cargas do mundo. Ao completar 132 anos, o Porto de Santos vai receber mais investimentos. O governo federal anunciou 6 bilhões de reais do novo PAC para a construção de um túnel submerso ao porto com mais de 800 metros, que liga Santos a Guarujá e que vai atender 5 milhões de pessoas. O senhor está trazendo investimentos que já foram autorizados pelo senhor e também pelo ministro Rui Costa, 6 bilhões de reais, que é a nossa PPP da dragagem, um sonho antigo aqui do Porto, que vai aumentar o calado de 14 para 17 metros, para a gente trazer navios maiores e aumentar a nossa competitividade. Nós precisamos nos transformar num país altamente desenvolvido e é por isso que nós tiramos esse porto da política de privatização. Nós queremos provar que esse porto, com a sua autoridade portuária, vai fazer tanto ou mais do que qualquer empresário faria nesse país. O governo também entregou 90 unidades do conjunto habitacional Parque da Montanha, em Guarujá, com investimentos de 58 milhões de reais. Mais de 600 famílias que vivem às margens do porto serão beneficiadas.